Sexta-feira, por volta das 18h30, um atropelamento na Avenida Tupi, próximo à Igreja Cristo Rei, já na zona sul da cidade, foi registrado. O acidente envolveu uma motocicleta CB300. O pedestre teve fratura em uma das pernas. O motociclista também teve ferimentos. Ele queixava-se de dores nas costas e foi levado para a UPA para realizar um raio-x. O corpo de bombeiros e SAMU atenderam esta ocorrência.